Esta é a motocicleta que foi roubada no bairro Pedra Mole, na zona leste de Terezena. Os acusados são Taylão Willam e este menor de idade de apenas 17 anos. Segundo a polícia civil, para roubar a motocicleta, os dois acusados agrediram bastante a vítima. E ainda o ameaçaram de morte com uma pistola .40 e outra arma calibre .12. O menor foi apreendido e o maior de idade conseguiu fugir com as duas armas de fogo. Vocês levaram o dinheiro da vítima? Não, não sei. Quem é seu amigo? Está onde ele? Eu não sei onde ele está. Taylão ainda não foi encontrado pela polícia e continua foragido. A vítima veio até a central de flagrantes e reconheceu um dos acusados. A polícia acredita que a motocicleta roubada seria usada para a prática de roubos ou desmanche. Os dois elementos, uma com escopeta, outra com a .40, fizeram o assalto lá na Nova Terezena, onde tomaram sua moto e espancaram. Então, começaram a investigar e chegamos até esse menor de idade. Dizemos ser contra o Taylão, mas ele fugiu. Mas qualquer informação sobre o Taylão e Guilherme, ligue para 32, 33 mil, para ajudar a polícia do Vigércio KDP, que não bater forte nele, nesses elementos perigosos que estão naquela área. E as armas? As armas, o menor disse que na hora da fuga, ele joga dentro do mato. Mas vamos montar ele agora e vamos retornar para o local para ver se não é contra as armas. Então, vamos lá.